De fato, a questão do petróleo, do pré-sal, é a estratégia do país. E o que nós vimos no governo do PT foi a continuidade do processo de privatização branca da Petrobras, iniciado pelo Fernando Henrique. Hoje a Petrobras tem grande parte das suas ações nas mãos de acionistas privados. E o preço da gasolina, a pressão pelo aumento do preço da gasolina, vem justamente daí. Vocês já devem ter visto, muitas vezes na imprensa, a ideia de que o preço da gasolina está represado, assim como eles falam da energia elétrica. Os preços estão represados, o governo segurou os preços artificialmente para segurar a inflação. Balela, tudo isso é por causa da pressão dos acionistas privados, os acionistas que especulam no mercado financeiro. E aí, como não sobe o preço da gasolina, as ações da Petrobras estão mais baixas. E eles querem valorizar suas ações, assim como eles querem se apropriar de uma maior parcela de lucros. Então, essa é a lógica do aumento de gasolina. E o pré-sal é uma riqueza estratégica que não pode estar em mãos privadas. Ele precisa ser extraído conforme o interesse nacional e conforme os interesses da Petrobras. Não conforme os interesses dos donos dos poços, ou dos exploradores, dos detentores da concessão de explorar os poços do pré-sal. Então, nós vamos buscar rever essas concessões, rever esse leilão de Libra que foi realizado, buscando brechas legais para retomar essa riqueza estratégica para o país. Aliás, todas as áreas estratégicas, elas não poderiam estar em mãos privadas. Veja o que está acontecendo com a energia elétrica. Quando estava dando lucro às distribuidoras, quem embolsava o lucro era o capitalista. Quando começou a dar prejuízo, quem é que vai pagar o prejuízo? O povo brasileiro, com o aumento da conta de luz. O governo repassou empréstimos para as distribuidoras através dos bancos públicos, inclusive dinheiro do próprio Tesouro. E quem vai pagar esses empréstimos somos todos nós, os consumidores de energia elétrica. Então, já teve aumento de luz e já está previsto para 2015 mais aumento de luz. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Nós vamos segurar os preços da energia elétrica. E se esses privados que não quiserem operar nos padrões que nós vamos determinar, eles podem ir embora. O Estado brasileiro retoma essas concessões das áreas estratégicas, porque senão é muito divertido capitalismo sem risco. Quando dá lucro, eu embolso. Quando dá prejuízo, eu cobro a conta do Estado brasileiro, ou seja, do povo brasileiro. Por isso, não só por uma questão ideológica, é que nós defendemos que as áreas estratégicas não podem ser privadas, porque elas não podem quebrar. Uma distribuidora de energia elétrica, o governo não pode deixar quebrar, porque quem vai ficar sem luz é o povo. É diferente de um comércio, de uma loja, que se quebrar, bem, quebrou, prejudica as pessoas que trabalham ali, mas não causa um problema de âmbito coletivo. Agora, a energia elétrica, não. É estratégica, é fundamental, e por isso o governo não pode deixar quebrar. E se o governo não pode deixar quebrar, não pode ser um negócio de capitalismo. Tem que ser controle público para garantir que quando der lucro, o Estado embolse o lucro. Quando der prejuízo, o Estado vai acar com prejuízo também, mas não vai salvar o lucro do capitalismo.